Olá, gente! Hoje é 14 de agosto de 2018 e a gente foi surpreendido com uma tragédia que aconteceu na Itália, em Gênova, uma ponte caiu, e foi num momento de tempestade, e tem uma testemunha que afirmou que viu um relâmpago, ou seja, um raio caindo na ponte e ela desabou. Então, tem uma notícia aí correndo na internet que as pessoas estão em dúvida, dizendo que será que um raio pode ou não derrubar uma ponte, como aconteceu lá. Bom, eu vou dar o meu depoimento como físico. É muito improvável que um raio derrube uma ponte. Eu vou dar alguns motivos. O primeiro deles é o seguinte. Primeiramente, uma ponte é uma estrutura de concreto e ferro. Se um raio cai numa ponte, isso é possível, um raio pode cair numa ponte, esse raio vai ser deslocado para a terra como se ele caísse numa construção de uma casa de um prédio. Ele vai em segurança até a terra, no caso até a água, mas enfim, a fundação da ponte está em terra. Porque o próprio concreto e o aço que está por dentro desse concreto vai conduzir o raio até lá. Então, a estrutura da ponte não seria abalada por ele. Agora, vamos supor que o raio não fosse conduzido e, de fato, a energia do raio causasse um dano. Então, é importante dizer que o raio não tem uma energia tão grande quanto se pensa, porque a duração de um raio é muito curta. Um raio tem fração de segundos de duração. Em média, um raio tem 300 kWh. Essa é a energia de um raio. É o equivalente ao consumo de uma casa. Então, é uma energia baixa. E tem mais. 95% da energia do raio é convertida em ruído, em aquecimento do ar. É aquele deslocamento do ar muito grande. Aquele barulho que a gente ouve é o deslocamento do ar ocorrido pela passagem do raio, pelo canal do raio. E 95% da energia já é dissipada ali. Ou seja, sobra apenas 5% da energia do raio. Então, é o que a gente está falando de 300 kWh. Agora, a gente está falando de 15 kWh. Ou seja, a energia é ainda menor. Uma parte também é perdida em energia eletromagnética, em ruído, em energia térmica. Ou seja, sobra mesmo da energia do raio, aquela capaz de destruir, no caso, na hipótese de destruir a ponte, sobra em torno de 1% a 2% da energia total do raio. Essa energia é pequena. Ela não é suficiente para derrubar uma ponte, para causar um dano estrutural na ponte. É muito mais provável que essa ponte tenha caído por alguma falha estrutural. E, é lógico, como estava ventando, estava uma tempestade no local, é provável que os ventos acabaram ajudando ela a tombar, ou algo do gênero. Então, olha, improvável, muito improvável, que um raio derruba uma ponte, ok? Ok?